Fala seus loucos, beleza? Rogério Silva na área falando diretamente das ruas rapaziada Começando mais um dia foco no objetivo É rapaziada, foco no objetivo E é isso aí rapaziada É idioma Tô de vizinha Quem lembra aí Tava fazendo os vídeos De De bandite, né? 1250 É rapaziada Conforme Essa pandemia aí Que deu aí Fui Fui mandado embora Da firma E mais A gente não pode parar, né? Aí tem outras formas Peguei tudo certinho Chegou o desemprego, tudo Graças a Deus aí A firma, né? O pessoal chegou junto Só tem que agradecer Entendeu? Porque o pessoal lá Muito gente boa Rapaziada que eu trabalhava lá Muito gente fina Não tenho o que falar, rapaziada É gratidão É gratidão Eu só tenho que falar É gratidão E é isso aí Rapaziada Que nós temos que ter Na nossa vida Muita gratidão É isso aí E a firma Pô, pagou Se for ver bem Ela pagou Minhas contas Pagou Minhas contas Que eu tinha Pagou certinha Entendeu? Não tenho o que falar A gente Às vezes É ser humano, né? E A gente É Nessas partes aí É muito É muito ruim Às vezes Reclama 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 Mas A gente não pode Reclamar não Temos que ter foco E Coloquei Estou de novo Nas pistas Na rua Eu já Trabalhava com isso Então Coloquei de novo A minha moto Na rua Eu tenho uma vizinha Só que essa vizinha Eu já tinha comprado De um camarada meu E é isso aí Rapaziada Ô Zé Obrigado Zé Camarada aí A gente boa pra caramba Tem que falar Entendeu? E Coloquei Coloquei de novo A motinha Pra rodar Porque A gente não pode ficar parado Né, irmão? Então Estou fazendo uns vídeos aí Estou fazendo pra vocês aí Comecei Fazendo uns vídeos De motivação Rapaziada Vocês Estou aí Parado Né Não sabe o que fazer Às vezes tem uma motinha aí Ó Foi na rua Véi Tem medo não Não também Não é bicho de sete cabeças Todo mundo Tem que ter coragem Tá ligado? Coragem Nós temos que ter Porque Na rua Não é fácil não Mas A gente tem que ter coragem Véi Então É isso aí Tudo na vida É Não Não pode desanimar Entendeu? Eu mesmo Não desanimo Então Aí Estou Focado Aí Trabalhar Né, velho? Aí coloquei A vizinha Né? A vizinha Vou ver bem A motinha É boa Mas Assim Pra rua Pra longe É difícil Véi Ela vai Tá ligado? Ela corresponde Mas Eu acho muito Xoxa Muito Motinha muito fraca Entendeu? Assim Faz aí Faz aí Faz aí Que é bom Véi Fazer aí Fazer aí Essa motinha É muito boa Eu faço 34 Por litro Entendeu? E meu A motinha é muito boa Entendeu? É Mas assim Mas assim Pra trabalhar Mais um bairro Assim Entendeu? Agora Pra ir pra longe Assim Trabalhar pra longe É É difícil Rapaz Não é Não é desconfortável Entendeu? Motinha baixa Desconfortável Agora Essa não Véi É Agora Tem as Motas aí Amarra Tá ligado? Tem A Factor A Fer 150 As motinhas Boas Pra trabalhar Pra dar o trampo A CG Mesmo Mas eu não curto Né Véi Sei lá A CG Eu acho muito Visada Tá ligado? Muito visada Assim Pra dar um trampo Pessoal Fica cercando Fica cercando Né Cercando o frango Mas aí É isso aí Rapaziada Tamo aí Vamos lá Pra São Paulo Pra ir pra Gastão Vidigal Buscar um trampinho Lá Camarada aí Ó E aí Paulinho É isso aí Obrigado aí Pelos trampos Aí os caras Chamam né Eu faço os trampinhos Né Vou pegando meus clientes De novo Entendeu E é isso Não desanimar não Aí vamos com Sempre cautela Né Vamos na cautela Aí Que Parulho é louco Aí Na cautela Porque Aí eu coloquei Estrelador Na motinha Né Véi Pra os caras Pelo menos Verem o que eu tô passando Né No corredor Né Véi Então ó É isso aí Rapaziada Mas eu vou pegar Outra botinha Vou pegar Outra botinha Que é Que é melhor Véi Por enquanto Eu tô Quebrando um garro Aqui Com essa aqui Mas aí ó O barulhinho Estrelador O que eu tenho que fazer É agradecer A gente fica parado Em casa Encostado Falando Ah Não vai dar certo Eu sei o que Pode ficar pensando nisso não Rapaziada Vai dar tudo certo Pensamento positivo Nós temos que ter É isso aí Pensamento positivo Tem outras formas de ganhar dinheiro Entendeu E meu Não desanimo não Não tem desanimo não Véi Entendeu Bora Bora Que não pode vacilar No farol também não Não faça isso Rapaziada Bora E meu Tive que Fazer uma parte de bagulho Vender a moto Também Vou ficar com a moto Mas Deus quiser É isso aí Se quiser ir Vamos batalhar de novo Pra Pra conseguir nossos Nosso sonho Então é isso aí Rapaziada Se você tem um objetivo Se você tem Um sonho Você tem sonho Rapaziada Corra atrás Corra atrás Que dá certo Rapaziada Dá certo Entendeu Não é meio que desistir não Curto moto ainda E vou pegar Vou pegar minha nave Deus quiser ir De novo Eu vou pegar minha nave Não vou desanimar não A gente não pode desanimar não Rapaziada Vamos pra cima Vamos pra cima Não importa o emprego Que você tenha Entendeu Aqui ó Eu tenho orgulho De falar que eu sou motoqueiro Eu mesmo Eu tenho muito orgulho Motoqueiro Rapaziada aí ó Eu tenho orgulho Por quê? Eu tenho que pagar nossas contas É velho Tem jeito Pela nossas contas Igual de qualquer De qualquer pessoa Tem jeito Ai Passar A motinha quebra Entendeu Essa daqui Sai É ó É ó Olha aí ó Ela tinha quebra Entendeu Vai Vai pra todo lugar Irmão Entendeu Só que ela é meio desconfortável Porque Ela é baixa É meio desconfortável Pra mim Não Não dá Entendeu Vamos embora Não tem essa não Pra cima Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 Relaxando, né? Sem preocupação, né? Se inscreva no canal. Tem gente, né? Tem gente que tem preconceito. Se inscreva no canal. Tem... 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 Mas, meu, estou fazendo o trabalho deles, sem jeito, vou passar aqui, bora, bora, volte Tem muito piolho aí na rua, né, irmão? É, muito piolho, os caras, às vezes, atrasam as pessoas, né, velho? Pai de família aí, compra a motinha, os caras vão lá e roubam, atrasam o lado das pessoas Não pode ser assim não, velho, pelo amor de Deus Por isso, para ir para isso também É o puto que pariu aqui, só segurando aqui Bora Ah, rapaziada, estou mostrando aqui também, dia a dia também, da motinha, entendeu? O pessoal pensa aí, ó, tem uma motinha Ah, uma bis, não sei o quê Não vai corresponder, não vai ser fraca não, mano, ó, a motinha vai que vai, irmão Vai embora, irmão Vamos ver se está gravando Está gravando Bora Lá, né Amandeira, né É isso aí rapaziada, eu já volto Mais tarde aí Se tiver na metade do caminho eu volto lá Para falar mais alguma coisa Beleza rapaziada É nóis